é mais um e hoje com o carrion carrion sei lá como é que fala o nome desse jogo o carrion caraca o jogo é bizarro mesmo tinha me avisado já que ele era esquisito mas essa linguinha aqui novo jogo na raça não sei o que está acontecendo o negócio esquisito em que isso é Chernobyl tem um símbolo aqui de biohazard esse símbolo aqui é perigo biológico não sei o que eu faço eu sou um monstrinho que fugiu vou pegar geral aquele símbolo ali é qual que é o livro do cara lá da Vinci como é que é o nome? Dan Brown eu acho que é o... ah que se foda esqueci o nome do livro mas o... ele explica a origem desse negócio é maneiro em você pega objetos opa e sim em jogo diferenciado jogabilidade diferenciada peguei um... não tem mais nada para pegar não destrui o que eu tinha para pegar mas enfim perigo biológico é um bagulho meio... eita pega um mano pega isso aí pega isso aí tem um mano dando mole aqui mas eu como cara? uh delícia hein comi metade do bichinho acho que entendi mas não entendi também vamos lá vamos lá se eu comer o... se eu comer o humano eu fico mais forte, fico maior nem se pode eu estou indo vamos embora, comer, comer gente jogo é de comer gente ah, tem uma mirinha, entendi, vem pra cá bicho agora que eu vi a mirinha agora que eu vi a mirinha esse jogo é tudo muito rápido nem sei o que eu estou fazendo é o L2 que faz aqui porra essa ah, tem tipo um radar o bicho, ó porra, diferenciado isso aqui eu não consigo tirar essa porra não o controle é meio esquisito que é tudo no analógico aqui no L não estou muito acostumado isso é pra quem joga bem não é meu caso por exemplo, agora eu estou fazendo qualquer coisa é, acho que eu tenho que passar ali ah, não tem uma portinha mas será que o meu objetivo é o que? fugir pra destruir a humanidade? fugir desse laboratório? ah, a portinha ali abriu, show esse bichão, porra, não dá nem pra entender é tipo um polvo meio aranha espalhei a biomassa e salvei o que é isso? salvei o que é isso? se eu desse tamanho? entendi, foi nada, vamos lá aqui tem que abrir, tá pô, tô meio impressionado com a bizarrice do jogo mas assim, vamos fazer uns comentários técnicos aqui não tem música, né? tem uns barulhinhos tem ponto pelo jeito aqui, mas é um ponto meio diferenciado é devia ter salvo o jogo ali, se eu morrer não sei se pode morrer, porque até agora nenhum ninguém ofereceu qualquer resistência nem sei se dá pra ver nisso ah, voltei pra dentro? não mas o gráfico é bonito pra caramba o jeito que ele se mexe, né? impressionante tomara que hoje o áudio esteja bom, inclusive porque eu vou arrotar tomara que tenha sido um arrota em HD ah, isso aqui, isso aqui deve matar não é possível nada me mata tô carregando uma caixa, foda-se vambora eu quero fazer a menor ideia, assim eu não sei o que eu tô fazendo tô andando aleatoriamente isso aqui deve ter alguma coisa, não? pegar a lâmpada foda-se, pegar a lâmpada não pode não fazer nada soltei o radar que não serve pra nada vamos aqui pra baixo, não vai ter nada é isso, não sei o que fazer já cheguei no ponto que eu não sei o que fazer posso pegar isso aqui? o botão não faz nada pô é isso galera, não consegui andar mais acabou essa porta tinha que fazer alguma coisa pô, esse bicho aí do satanar não não consegue pegar isso aqui se eu jogar aqui, quebra quebra porra nenhuma ih, tô preso mesmo os humanos venceram os humanos venceram parabéns eles fizeram um bom sistema de compartimento aqui de de evitar fuga parabéns humanos vocês venceram ganhado do bichão aí tem alguma solução fácil aqui que eu não tô enxergando com certeza pode ser essa partinha aqui, não? não é possível não consigo passar aqui não consigo ir pra cá ajuda Luciano não eu tô mirando aqui, aí não tem nada não tem nada aqui e eu não subo ah, que isso, tem alguma parada aí aqui não tá certa será que se eu mirar nisso? pego ah, rapá puxei o bagulho sabia que tinha alguma coisa fácil só pra lá ih, rapá tem uns mini shafts desprotegidos vamos fugir vamos fugir é meio aleatório que você vai andando, né? assim, não lembro o caminho de volta acho que não é feito pra lembrar vamos embora militar, aí vai ter uns caras armados não é possível porque até agora só só batem em todo mundo ih, tá abrindo isso aí, sei lá hein não dá pra passar não dá pra passar, tá ih, o cara tá armado o cara é polícia não adiantou nada, filho não tem arma não pega ele pega ele come ele, bichão pô, o cara tentou te dar tiro, você não vai comer ele? agora pegou pega pra comer, cara delícia cabecita é, o jogo tem uma parte gorezinha legal gostamos o que? consigo abrir isso? não saída pra lá, mas eu vim daqui vai pra cá interessante, jogo diferenciado aqui é é entendi, foi nada vambora ih, tá armadinho você acha que eu já deu uma coisa? rapá ih gritou igual um eu quero pegar um corpo, sai isso aí ah isso aí foda-se tá difícil com o meu corpo deseja uma praticazinha mas funcionou desce aqui pô, eu não tô comentando muito aqui os grandes quesitos deixa eu pegar tem poder? pô, não eita sai pra lá, sai pra lá cara, esse bicho aqui se tivesse poder era vacilo até já é desproporcional a parada pega, pega pô, já é muito desproporcional não precisa, nem devia ter poder tem esse radar aí, vai que eu descubro pra que serve esse radar eventualmente nessa meia hora de jogo ah, vamos ver pode morrer a vontade? não sei não sei se pode agora vai ficar maneiro difícil, não, tá bem fácil, longo não sei dá uma vontadezinha de jogar mais até agora pô, mas eu só bato e o cara morre qual foi? pô, só joguei uma grade gigantesca em cima de você e você morre? vou salvar, só lá já não passei aqui antes? sei lá tá vou ver mas é, né arma biológica isso aqui, mano eita fiz merda? não sei vambora vambora não dá pra ir pra lugar nenhum deve ter que abrir esse troço aqui, né ah, eu entro aí, rapá e agora tem poder, gostei como é que eu solto o poder? puta, agora eu sou o Homem-Aranha ainda que isso? calma aí cara, sou o Homem-Aranha ainda o bicho já era lazarento não, agora eu tô preso, né é, sim, o jogo ficou legal, mas não sei o que eu faço agora ah, eu acertei uma teia ali totalmente sem querer foi na base da cagada mesmo olha só ah, não, parece aquele cara do Mortal Kombat, né foi o jogo que eu joguei muito mal mas aquele maluco do Scorpion ah, nem vi que eu matei o cara essa parte aí realmente tá tá muito fácil não, já vim daqui não sei mais onde eu tô já vim aqui parece o Scorpion bom personagem já aprendi que quando tem esses bagulhinhos aí tem que tacar a teia de aranha eu vou evoluindo caraca, que jogo bizonhento é, sou burrão, né, voltei pro mesmo lugar não sei pra onde eu vou já acertei deve ser pra cá é pra cá já esqueci que vai fazer essa parada eu não consigo arrancar esse vem cá, vem cá otário o arreio com minha filha de aranha vem, 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 vem tu não é o brabo? tu não tem arma? tu não é o armado? vem, vem, traz de volta, traz de volta se eu sou... eu peguei o cara, tô passando que isso? maneirão parece que fez pra comer tá uma morte bem merda, né? comido pelo bichão esses aqui tão com medinho porque não tem nem arma tem que ter medo mesmo, rapá vambora, vambora segue, segue quero os caras armados ficar matando o inocente não é tão legal já morreu, já foi pro saco vai ver isso, cara isso aqui, garoto vai abrir outra parada não sei onde tem que voltar a porra toda pra descer ali? deve ter um atalho oba! tem uma galerinha pra comer ali esse jogo tem sangue pra cacete, hein? gostamos não sei o que é crevice vai ser... o que que é crevice? vamos pesquisar o que que é cultura também? tô vendo aqui no google tradutor crevice fenda a fenda a fenda da... da raive, né? da raive, todo mundo sabe o que é raive não preciso ficar falando vamos comer, vamos comer come o cara aí, pô o cara dando mole aí come, rapaz isso aqui ó, aqui tem crevice a fenda ah, é fenda nesse sentido entendi e... tinha esse negócio dele nem se não sabia e agora a gente tem um poder, né? pô... bem maneiro o poder de Itéia de Aranha espero que tenha mais vamos salvar show de bollison segue o jogo não conseguiu arrancar isso? preciso dar um trabalho as vezes que não precisava, né? opa falam que é perigoso perigo sou eu, rapaz eu sou o perigo como é que abre esse negócio aqui? aparentemente não é uma ponteira de aranha nem assim nem assim eu passei por alguma coisa? vou zoar a porra toda aqui comer cadeira, vai destruir cadeira mas eu queria abrir o bagulho tem uma coisa pra eu abrir aí, galera? que eu deixei de abrir e dá nóis aí e você? você tem mais medo do acidente nuclear? de um... a bomba atômica aí perto do seu lar, da sua casa? ou de um bichão fugir do laboratório lembra daquela... puta, como é que era o nome? é macaca? era macaca alguma coisa que tinha que... monga? conga? alguma coisa assim que a pessoa entrava no... pessoa no caso você entrava no... no... como é que é uma porra? é uma casa de vidro, né? deve ser isso aqui, deve ser isso aqui isso aqui não você entrava na casa de vidro e... a pessoa virava macaca e saia correndo aquilo dava medo aquilo ali não era pra... pros fracos de coração, não talvez esteja voltando o jogo inteiro, né? acho que não, vai ser aqui vamos salvar o jogo eu acho que é isso aí, cara o futuro é fazer um bichão desse aí misturar o DNA de... tubarão com... com leão e gorila o que outro bicho do mal tem? com... o que eu passei, tá? carnificina eu voltei pra essa bosta mas como é dizendo mistura de leão isso aqui, já abriu acho que já e pegar tomada mas já mistura o DNA disso tudo sabe que mera bolada e... solta na rua pra ver o que que rola eu não duvido não acho que tem muita gente ruim aí no mundo voltei pro lugar que eu não consegui não uma pena o jogo tá divertido de repente foi difícil porque eu não sei pra onde ir uma pena mesmo mas... fazer o que? eu fiquei andando rápido passando por todos os lugares sem olhar porra nenhuma o que eu tô fazendo agora aí tem fase da água uh... não sei o que fazer mas é um medo um medo recorrente meu pô, de repente você tá tá achando que tá... seguro mas tão criando não tava na moda aí um dia desses o vírus de laboratório aí covid de repente não pode falar de covid mas... tinha esse papo aí quem lembra, lembra que inventaram o laboratório aí o vírus que nem lá o... o Dan Brown lá acho que teve filme desse mas eu não... é o que passa na Itália Dante? era, era, era... Inferno de Dante talvez o nome talvez seja esse mas que o papo era esse criavam uns... umas doenças bizonhas aí aí soltava acho que o cara ia soltar na água era isso mesmo o cara soltava na água e matava... não, não matava porque o... o cara que já... é o mesmo cara que salvou o mundo botando a bomba no helicóptero do Vaticano a bomba nuclear não estourou esse mesmo cara ele teve a manha de... era só fazer isso puta merda ele teve a manha de descobrir a família do Jesus e é o mesmo cara que salvou a gente pô, esse cara tinha que ser PM Robert Langdon tinha o seu relógio dormir aqui ponto não quero saber de ponto não quero saber de ponto não não sei o que eu faço talvez eu... não, não era isso vamos voltar, vamos voltar vamos pra outro lugar não consigo não consigo... não consigo derrubar isso não consigo ir pra baixo? não consigo U lugar novo não consigo fazer nada acho que eu tinha que passar lá, né? não sei perdidão acho que eu já vim aqui acho que são as áreas, né? eu tô preso na área militar ainda? não entendi não tô entendendo porra nenhuma eu consigo entrar aqui? eu deveria conseguir entrar aqui ih, rapá acho que eu fiz certo, hein? acho que eu fiz... ih, rapá ah, mentira que eu fugi vambora vambora, vambora rapaziada tem um bichão vindo eu tenho que fugir do bicho? aí sim, hein? entendi porra nenhuma deve ter uma história que eu não sei tem drone? oi drone agora o cientista vai descobrir agora o cientista vai descobrir que a sua fera fugiu fodeu, minha mama fodeu 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 o bicho fugiu agora abriu lá totalmente dispensável essa parte me lembrou do Assassin's Creed quando você não tava jogando com o assassino você tava só ih, ó porra passinho faz de novo, faz de novo que era a parte chata do Assassin's Creed lá vamos olhar o sangue ah, o sangue não é sangue não, né é a parte do do barulho tá, vamos examinar vamos examinar como é que pulo? não pulo vem que eu subo aqui, pô qual foi? ah posso entrar aqui? tu não tem a chave do local, não? o quê? corre, negada corre, corre ah explodisse os burros olha na mão rapaz eu botei a C4 ali tranquilão explodiu ou não? ah, o cara tá com fio ali ah, e se eu quiser não, corre, corre, corre bum ah, tá o detonador aqui é diferente esse C4 aqui tava mais legal jogar com o bichão hum, que medo ah, abriu a fase nova vamos ver se tem alguma coisa nova aí nessa fase nova esqueci de jogar com o bichão é assim abre, 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 abre abre, abre obrigado, dá licença e... sobe bichão, bichão tem que subir eu queria fugir, mano dá pra ir lá pra fora eu pegar o helicóptero ah, já vim aqui cacete tô perdido deixa eu bater deixa eu bater já vim aqui pô, me ajuda aí pô, me ajuda aí, Ju vamo aqui calma a moleque entrando no buraquito hum agora começou uma musiquinha eu falei que não tinha tá me dando medo mina de urânio pô, tudo perfeito mistura acidente nuclear com bichão filho sério mesmo só de passar se o cara já falece eu morri tá bom, eu morri acho que é o fim digno aí já quase meia hora do jogo vamo dar nota fim digno é... vamo lá, diálogo porra, não tem diálogo simplesmente não tem a música apareceu agora não posso, porra, fingir que puta musicou mas tem mais 5, 5 poder tem poder e ele já é um um ser bizonhento por natureza imagino que na frente do jogo vai ter mais poder 9, 9 ponto tem uns pontinhos, mas não serve pra nada só pra quem quer completar pode morrer à vontade? aparentemente pode porém eu não testei porque eu morri uma vez só mas parece que pode volta pro save né 10 gráfico porra, é porque eu joguei aquele hori que é bonitão se ele der 10 aí não é justo é 8 8 difícil mas nem tanto? tá bom, 9 gostei é... longo aparentemente é mas ele tem direito de ser longo 8 tô com vontade vou dar 10 aqui porque talvez eu jogue e o ponto extra? o ponto extra vai pra quê? o ponto extra desse é diferente, pô que jogo que você pode ficar fazendo essa merda aqui? você anda pelas paredes enfim, isso aqui não deve ter sido fácil de programar não mas tô olhando os tentáculos assim é muito responsivo ele vai direitinho ali na parede isso aqui foi uma boa obra de arte aí mas não, pela sagacidade do desenvolvedor vai ganhar um 10 e vou fazer a conta aqui porque a conta tem que ser feita dessa forma na calculadora porque de cabeça não vai rolar é... mentira dá pra fazer sim ficou com 87 opa, 87 nem acreditei vou fazer na calculadora foi meio alta a nota será que eu estou me enganando? ficou com... ele ficou com... não, tá errado isso aqui não é possível eu dei uma nota tão boa assim pra esse jogo ele é o primeiro colocado será que é isso? nem com a calculadora eu estou conseguindo fazer porque tá tudo escuro eu dou com a calculadora que não tem luz é isso mesmo 8,9 pro grande carrion? 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 não sei o nome como é que se pronuncia mas excelente jogo obrigado aí acho que o grunge que fala pra jogar é esse e até amanhã